Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Carinha na noite, rei, papagaio, pagaré Meu anjo de morro é cheiro de imutina, eu dei chinela Na nossa sencone a pega, com a pedra da patinela Mas lá no meu antigo, lá no pé, me dou sininho Sempre vindo na copela Quando eu vivo sem serviço, com a tristeza na copela Meu anjo de morro é cheiro de imutina, eu dei chinela Meu anjo de morro é cheiro de imutina, eu dei chinela Meu anjo de morro é cheiro de imutina, eu dei chinela Mas lá no meu antigo, lá no pé, me dou sininho Sempre vindo na carreira Meu anjo de morro é cheiro de imutina, eu dei chinela Meu anjo de morro é cheiro de imutina, eu dei chinela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus da gente, pois a vida é muito dela Não vai faltar um rachinho para a mulher e os filhos Se eu morrer Deus da gente Se eu morrer Deus da gente, pois a vida é muito dela